Música Meu nome é Débora. E eu sou o Bruno. E hoje a gente vai estar apresentando uma experiência química para o trabalho de CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é dirigido pela professora Lorena Melo. A nossa experiência química, a gente resolveu fazer ela para mostrar a importância de não se misturar alvejantes junto com produtos à base de amônia, porque às vezes muitas pessoas ao fazer trabalhos domésticos acabam misturando sem ter o conhecimento e pode estar interferindo diretamente na saúde. Quando há mistura da amônia com cloro, isso pode provocar uma reação que libera gases nocivos, além de ser uma reação exotérmica que pode causar queimaduras. E esses gases nocivos, eles podem causar irritações nos olhos, garranganta e narina, além de causar tontura e náuseas. Pronto. E aqui agora a gente vai estar exemplificando tudo que a gente falou. Pode adicionar... Primeiramente a gente vai adicionar amônia líquida. E agora a gente vai colocar um pouco de cloro para estar mostrando essa reação e a liberação desses gases. Como vocês podem ver, essa mistura acabou liberando muitos gases, a garrafa está ficando branca. E isso é o que acontece em casa quando a gente mistura algumas substâncias químicas que contêm cloro e amônia. Eu vou falar sobre duas reações de decomposição que ocorrem no nosso processo. A primeira reação de decomposição é a reação de decomposição do hipoclorito de sódio. No qual água, hipoclorito de sódio, formando hidróxido de sódio mais ácido hipocloroso. A segunda reação de decomposição é a reação de decomposição do ácido hipocloroso. Que é ácido hipocloroso formando ácido clorídrico mais oxigênio gasoso. O ácido clorídrico formado na reação anterior, agora ele vai reagir com o hipoclorito de sódio ainda presente na solução e que não foi decomposto. Esses dois vão formar o cloro gasoso. Agora a gente vai ter o cloro gasoso reagindo com o amônia com a formação de cloramina, que é uma substância muito tóxica e nociva para a saúde do ser humano. A primeira reação de decomposição é a reação de decomposição do hipoclorito de sódio. A primeira reação de espécies ganhou-se em suposição do hipoclorito de sódio. E não vai ter o�도 de plurio mais ácido do hipoclorito. E não vai ter o chão de gráforo de grátis. Eu estou na contrário de suspensão de espécie. Se inscreva no canal